Salve Família BR, mais um videozinho aqui no canal pra vocês E nós viemos hoje aqui na casa da minha cunhada, por quê? Porque hoje é aniversário da Bruna Não, é amanhã Ah tá, é mesmo A gente combinou de comer fora num restaurante, só que é tão caro Pra comer macarrão, comida italiana Tô fora, nós somos brasileiros e nós vamos comer o quê? Churrasco, né Bruna? É isso que brasileiro faz E a Bruna é aniversariante, fez o bolo, aí sim Ainda fiz um pra levar pro meu trabalho Bolo de cenoura brasileiro Porque aqui tem bolo de cenoura Na Inglaterra é muito famoso o bolo de cenoura Toda inglesa adora Mas é completamente diferente do nosso Não tem nada, nada Eles olharam, todo mundo no trabalho Não, cenoura Mas todo mundo adora Eu sei, eu também gostei Bolinho delicioso Aí uma galera ficou pedindo pra eu fazer o vídeo desse carro aqui Eu fui lá, fiz o vídeo com o drone Fiz uma super produção Perdemos um dia inteiro eu e o John pra fazer E ninguém assistiu Fiquei chateado, hein gente Vou deixar o link aí na descrição Se alguém perdeu esse vídeo Assiste aí que ficou legal Gatinho, gatinho, gatinho Vem cá gatinho Você assustou o gatinho, Bruna? Isso é minha irmã A gente sempre chega e fica trancado pra fora Estou vendo um John chegando aí Olá John, como é você? O que é isso, John? Eu fui para o Hucked O que? Hucked Hucked? Que preguiça Corrida de pinguim e denossauro Corrida de pinguim e denossauro Vai, tem que correr com ele em volta do pulpo, neném Ele também Preguiçoso Como sempre, nós somos pessoas saudáveis Vamos tomar Guaraná E fazer um churrasquinho Ô John, você não acha que tá pouco carvão aqui, não? Como é que fala carvão no Minecraft? Cor Viu? Assim que a gente aprende a falar aqui Olha como é que é o... O cor Vem um saquinho aqui, meio oleoso Só botar fogo no saquinho que ele já pega Nem sempre funciona A gente já tentou fazer isso da outra vez e não funcionou, lembra? O John tem as manhas, né? Fui eu Sério? É só colocar o saquinho lá e coloca fogo na ponta Tô falando Nas quatro pontas ou numa ponta só? É, nas quatro Precisa de um pouco mais de cou Porque Decavlogs também é aula de inglês Eu jogo Minecraft e aprendi a falar carvão Mas tá cheio de óleo dentro, dá pra ver que tava até molhado Que tempo lindo Nem tá ventando muito Tá acima de seis graus É o momento perfeito pra fazer um churrasco aqui na Inglaterra A gente não sente a ponta dos dedos Porque congela, mas fora isso Eu não sei o que eles tão conversando, mas tá muito engraçado Ok, Beer Girls Olha o que o John inventou aqui Não tinha nada pra fazer Ele pegou um ferro de solda Pegou uns pedaços de metal E fez um negócio aqui Que é um aquecedor Pra gente ficar aqui nesse frio do caramba Que é a Inglaterra Comendo o nosso churrasco E bem quentinho E funciona Já já ele vai acender E ele vai usar isso aqui, ó Isso aqui tá ficando cada vez melhor E eu tenho que trabalhar amanhã Que saco Gostaria de ficar chapado Quer dizer Gostaria de ficar bêbado e dormir hoje aqui Do lado disso aqui Num saco de dormir no chão Mentira Ah, você nunca teve vontade de fazer essas coisas? Isso nunca é a sua cara, né? Você sabe que se não tivesse aranhas aqui Eu faria isso normalmente, né? O problema são as aranhas Que eu tenho certeza que tem aranhas aqui Escondidas Só me esperando dormir Nem escondidas Você pode achar Tem uma teia aqui, ó Eu falo que tem aranha pra todo lado, ó E eu aposto que essa aranha é gigantesca O John tá passando nos limites No Brasil a gente coloca água pra beijar flor bebê Aqui ele coloca semente de girassola e feijão O John, o lenhador, comprou um machado Só que ele usa luvas Quem tá afim de morar na Inglaterra, ó Precisa se acostumar com essas coisas Porque é esse estilo de vida aqui, ó Corta a lenha pro aquecedor Você acha que você vai ter que... Porra, John Você acha que você vai ter que fazer um churrasco E vai ser só colocar o carvão lá? Não E vai ter que tomar cuidado Porque a lenha voa Isso eu nunca vi nos filmes Esse é o estilo de vida de morar aqui O John tá cortando isso aqui Tá caindo tudo na casa do vizinho Relaxa Ele tá no jardim Ele não vai encontrar seu... Como vocês podem ver Agora eu também tenho a senha do nosso Instagram Porque antes O Instagram ficava só no celular da Bruna Então quando eu queria postar alguma coisa Eu tinha que mandar pra ela E ela tomava mais conta do Instagram E o que que eu fiz? Coloquei o Instagram no meu celular também Eu não sabia que dava pra colocar em dois celulares ao mesmo tempo Descobrimos que dava E agora eu tô colocando foto de tudo Fotos super interessantes como essa E fotos nem um pouco interessantes como essa Mas eu tava com sono Espero que vocês não saiam do canal por causa disso Galera, o John tá pedindo um favor Ele tem uma página do centro de resgate Aqui da Inglaterra Que ele faz um trabalho voluntário Basicamente ele salva pessoas que estão se afogando no rio Pessoas que estão perdidas na floresta E ele tem uma página no Facebook Que eu vou colocar aqui embaixo na descrição Que tá indo muito devagar Ele queria uma ajuda pra crescer E ter um pouco mais de visibilidade Basicamente é isso aqui ó Centro de resgate Search and rescue Tanto que agora semana que vem Ele tá indo pra um treinamento na selva Que não é só um treinamento É um negócio pesado mesmo Vai jogar eles sozinhos na selva Vão ter que passar um dia lá e se virar E ele vai filmar tudo pra gente Bem no estilo Bill Girls mesmo E ele tá falando que essa página É mais sobre o que eles fazem É mais sobre o trabalho deles Vai ter muito material compartilhado também Também tem muita coisa interessante Então além de vocês ajudarem a página do John crescer Vocês também vão ter bastante conteúdo interessante também E já que a gente tá falando de coisas desse tipo O nosso grupo do WhatsApp Que a gente tem um grupo aqui de ajuda Brasileiros que estão vindo pra cá Então a gente troca todo tipo de informação Trabalho, documentação, cidadania É através do apoia É apoia.se barra decavlogs E a gente migrou do WhatsApp pro Telegram Porque o Telegram ele tem ferramentas Muito mais profissionais Então se você estiver entrando agora no grupo Você vai pegar a conversa desde o começo Então você consegue pegar muita informação Que o pessoal já trocou de ideia lá Outra coisa Por exemplo Você manda uma pergunta lá Como que faz por tirar o National Insurance Number em Liverpool? Ninguém te respondeu na hora Porque não tinha muita gente online Quando alguém te responder Ele vai clicar lá no seu nome e responder É igualzinho o WhatsApp Você pode responder diretamente pra pessoa É só você clicar em cima da mensagem dela lá Que vai ter o botãozinho de responder Quando a pessoa fizer isso Vai ficar marcado pra você Quando você abrir o Telegram de novo É só você clicar em cima de uma bolinha azul Que vai ficar no canto da tela do Telegram Que você vai ver todas as respostas Que as pessoas deram pra você Respostas diretas pra você Migramos pro Telegram E agora tá muito mais profissional Uma coisa importante Quem fizer o cadastro no Apoia.se Tem que mandar mensagem no Telegram Então é só procurar lá Decavlogs E você manda uma mensagem Fala Oi, meu nome é tal E meu e-mail do cadastro é tal Porque muita gente não tá mandando mensagem Aí reclama que não foi adicionado Mas se não mandar mensagem não tem como adicionar É só com uma mensagem Então manda mensagem Aí umas 48 horas úteis Final de semana é um pouco mais demorado Mas umas 48 horas mais ou menos Tá adicionado E olha o que que tá saindo aqui Ai meu Deus, linguicinha Essa é apimentada? Não, apimentada vai vir agora Eu não gosto muito de coisas apimentadas Dá uma olhada nessa coisa chata aqui Ah, ah, ah Spending time far away Was never what I meant to do for us Even though you're okay I wish that I Could give you all of me for You two say When it gets dark I'll take the blame For what we are I'm not sure that we Can't keep getting rid of emotion Bide our time and proceed Calculate any equation Spending time on my own Oh, you never there to answer on your phone Even though you were alone I wish that I could hear the words for me too Eu queria dizer que é somente na Inglaterra que você põe o seu drone pra voar E você encontra um outro drone igualzinho o seu voando Olha a outra aqui Colocando um pagodinho pra gente ouvir durante o churrasco Não, chitãozinho e chororó não dá, Lê A Lê tá perdendo a mão de como que brasileiro faz churrasco Olha essa picanha A picanha tá boa, mas o chitãozinho e chororó não tinha nada a ver Comenta aí pessoal, comenta aí Quem gosta da sofrência no churrasco, dá o like Eu não quero que o meu vídeo tenha metade de dislike Só pra dizer que não tem que ser na sofrência Não comece Faz um pouco então Eu vou fazer um comentário aí embaixo Quem gosta de sofrência curte o comentário Quem não gosta, comenta Eu tô cantando uma paulada em você Você não viu? Ele chegou e traiu sem pai E saiu Acho que ele gosta da sofrência então O John tá dando uma aula aqui pra gente Sabe o cereal? Por que que ele chama cereals? Para de fazer piadinhas e explica pra gente Cereals é porque é cheers Oce Certo? Cheers é uma expressão que eles usam pra tudo aqui Seria tipo o nosso bagulho em português Não mentira É tipo saúde, sei lá E oce é porque são bolinhas Por isso que virou cheers Que é cereais Aí o John tá inventando aqui o Salsa de osso Seria tipo salsicha Não sei se entenderam o que o John tá querendo dizer né O John tá falando que o brasileiro só gosta de churrasco Vocês concordam com isso? Eu entendi por que ele tá dizendo isso Aí você percebe que o DNA é misturado de brasileiro com inglês Pega picanha Pega cereal Porque o John é cereal de manhã, tarde e noite Olha lá, tá mastigando a picanha Não tem problema, tem edição Eu vou cortar essa meia hora que você tá me fazendo Picanha com cereal Ele vai misturar cachaça com chá Não é verdade, já tem o chá no meio É cachaça Faz sentido, John Muito capricioso você Olha o John aqui preparando o nosso aquecedor Porque tá muito frio aqui agora Isso aí era um tanque de gás Aí ele cortou o tanque de gás E ele tá falando que por ser de ferro Isso vai esquentar o ferro E vai ficar transmitindo calor pra gente Isso aqui era um poste de luz Que ele tá usando como chaminé aqui Ele ensinando o moleque a ser um piromaníaco Mas sempre tem uma mãe chata Que não deixa a criança ser piromaníaca em paz Isso é um pai inglês Que vocês acham que em inglês são todos certinhos? Ele tá falando pra ficar esperto Pra ele não pegar o telefone de ninguém Que ele vai jogar lá dentro no fogo Porque esse moleque aí é atentado Tá funcionando muito bem o negócio Toda a fumaça tá vindo pra cá Ó, muito bom mesmo, ó Tá vindo só um pouco de fumaça pra cá Você sabe o que o John tá fazendo? Isso aí é queima de arquivo, ó Todos os documentos que ele não quer Todos os documentos que não podia existir O que ele faz? Ele joga ali dentro Já acabamos de descobrir que o John foi casado duas vezes Nem sabia Realmente John, está funcionando muito bem Olha essa fumaça Mano, os vizinhos do John vão adorar ele Madeira, muleta, vovó Isso não é vapor Isso é fumaça de madeira, meu Tutoriais de John Como ser expulso do bairro Queimando arquivos dos seus documentos O frio é tão mais forte Isso aqui não vem Tem um em cada canto Um aqui, um ali Nesse canto aqui A ideia da Alessandra é fechar tudo isso aqui Ela vai tirar lá a casinha Vai fazer aqui uma estrutura de madeira E colocar um telhadinho aqui assim Vai fazer uma churrasqueira do estilo BR mesmo Aí vai deixar esse negócio aqui dentro Vai fechar as laterais com aqueles plásticos que você puxa E vai deixar um espaço ali Pra colocar a chaminé desse negócio aqui E vai fazer uma churrasqueira de brasileiro mesmo Só que vai ter que tirar esse murinho aqui Que é de madeira E colocar o muro igual aquele ali Que é muro de tijolo, né Pra isso tem que conversar com o vizinho aqui O vizinho tem que aceitar Fazer essa obra aqui Tirar o muro Pelo menos dessa parte aqui Pra fazer um negócio que vai resistir ao calor da churrasqueira Church bells Church bells Dá pra ouvir os sinos de uma igreja aqui Que tem perto da casa deles Aí fica o barulho de Pem, pem Não sei se vocês já assistiram Esqueceram de mim Acho que não Ninguém que tá aí assistiu Esqueceram de mim É um filme bem difícil de passar na Globo Na sessão da tarde É bem raro É tão raro quanto o Lagoa Azul Tinha um deles que ele ficava Quando ele ia passar o Natal Acho que no Central Park Aí tocava lá os sinos da igreja Igualzinho É um barulho E dá pra ouvir de longe Legal que tem várias vagas assim Nas ruas Que é vaga pública Você pode vir aqui e parar o carro De boa Essa solução aqui Que é um toldo Até que é legal Mas o problema é que quando tá ventando O toldo fica batendo Faz um puto no barulhão Tem que ficar tirando toda hora Porque se você for dormir e ventar à noite Vai fazer tanto barulho Que você não vai conseguir dormir Então por isso que eles querem fazer essa solução De colocar um telhadinho aqui E mesmo fazer um esquema legal Uma pia também ela quer colocar E a churrasqueira ali Vai ficar legal Quando eu era moleque Eu gostava muito de fazer fogueira Fazer com meu pai Com meus amigos lá na praia Era gostoso pra caramba Tenho saudades dessa época aí Olha a vida que eu pedi a Deus E olha o sino da igreja Cara, dá pra ouvir alto agora, hein É porque a igreja é aqui pertinho É, 4km Linha reta É longe pra caramba Isso aqui é bom demais Um monte de sujeira e lenha Aqui que o John colocou Foguinho ali Que o calor chega até aqui A Bruna aqui é muito friorenta Tá ali colada E eu fico de boa aqui Curtindo meus momentos na Inglaterra Porque aqui também não é só trabalho não Falando nisso A gente tá indo viajar agora Semana que vem pra Grécia Então a gente provavelmente Vai ficar uma semana sem vídeos Domingo hoje é o último vídeo do canal A gente vai voltar na próxima segunda-feira Então vai ser só na outra quarta-feira Que vai ter vídeo no canal Mas fiquem calmos Que a gente vai fazer live de lá Não tem como eu levar meu computador pra lá Porque meu computador é computador de mesa E meu notebook não é forte o suficiente Pra editar vídeo Então A gente vai ter que ficar essa semaninha aí Sem vídeos Ó o bolão que a Bruna fez De brigadeiro De cenoura Com brigadeiro Cenoura com brigadeiro Mas eu não posso comer por causa do brigadeiro Abraço que você não vai comer Não vou comer Juro por Deus Tira o brigadeiro Tá tirando Não vou comer só a parte de dentro Se você tirar um pedacinho pra mim Tira o brigadeiro Pra quem não sabe Eu tenho intolerância à lactose E eu tava tomando até um suplemento Chamado colina Pra me ajudar com memória E basicamente a colina Ela é responsável Pelas sinapses dos seus neurônios E eu tava tomando isso Pra ajudar com a minha cabeça E tava funcionando muito bem Mas o que eu não sabia É que A intolerância à lactose Detona a cabeça Detona a memória Deixa você mais fraco Como rende sono Faz você ter o raciocínio mais lento E eu realmente tava achando Que era por causa do TCC Da minha faculdade Que tava me causando isso Por causa do estresse Mas Não foi só isso Toda vez que eu tô tomando leite Ultimamente Tá me deixando muito mal E eu fiz o teste com leite aqui Com lactose Eu falei Ah, devo tá bom Tomei o leite com lactose Destruiu minha cabeça Por uma semana Eu fiquei mal pra caramba Agora eu sei Eu não vou colocar Mais nada de leite Na boca Nada Nenhum derivado de leite Uma bolachinha Tem leite Eu não vou colocar mais na boca E cookies Sem cookies, Bruna Sem cookies Não, não O cookies pode, vai Você falou que cookies Não tinha tanto leite Era mais gordura É É o pior chocolate que tem Mas tem leite Não, mas Eu não acredito em mim Não, leite é só no chocolate Chocolate só tem umas gotinhas Ela tá tentando tirar A única felicidade Que eu tenho na minha vida Que é comer os melhores cookies Que eu já comi na minha vida Os cookies daqui São deliciosos E tem gotinhas de chocolate Nossa, é muito bom Não vou deixar de comer cookies, né Então o único derivado de leite Que eu vou comer é cookies Você nutricionista Você tem que liberar Não, libero Além de que você tá ficando com espinha E barrigudo Não, mas isso aí também Inclusive é um Cooks Curtir o calorzinho aqui Do aquecedor do John E ver o sol se pôr Tá ficando bem escuro agora Grande vantagem daqui Pra galera que fala Que tem muito penelão aqui na Inglaterra Eu não tô vendo nenhum Você tá vendo? O negócio do John Sai fogo ali por cima Se liga Eu acho que o John Não projetou muito bem o negócio Não, ó Tá saindo fogo pela chaminé Eu acho que você colocou Tão muito fogo dentro O fogo está chegando Do o ovo Eu não sei O ovo é legal Chaminé Chaminé? Chaminé Realmente? É o mesmo em português Chaminé Aí Vivendo e aprendendo Não sabia falar chaminé Chaminé Parabéns a você Saudata querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Tanta gente Na festa de aniversário da Bruna Quantas tinham a sua mesmo? Não, eu nem fiz festa É só pra vocês irem se acostumando Que vida na Inglaterra é assim, tá? Essa vela é do aniversário do John De 30 anos Todo mundo que vem aqui Nossa, é que nem a festa de 15 anos da Alessandra Até hoje meus pais usam a vela Do aniversário de 15 anos dela Uma vida pra gente essas velas Aquilo é vela de 7 dias também, caralho? Não, é a vela com... Não É do aniversário de 30 anos do John E o John já tem 61 anos Brincadeiras à parte O John tem um pouquinho mais de 30 anos Eu não vou falar quantos Porque ele não quer falar Mas ele falou que vai tentar guardar essas velas Até 60 anos de idade Nós vamos cobrar E vamos acompanhar aqui no canal Ó a cozinha da minha cunhada aqui, ó Tá ficando legal Tá dando uns Uns toques aqui Que tá ficando top Colocou umas luzinhas Uns ledzinhos Tá caindo ali já Porque ela deve ter colado Com uma fita vagabunda Isso aí, galera O videozinho de hoje foi bem tranquilo mesmo Porque a gente tá mais curtindo o momento Entre a gente Aniversário da Bruna, né? Então fique aí de olho no canal Porque a gente vai fazer uma live Diretamente lá da Grécia também Se tiver alguma coisa legal Alguma coisa pra explicar também A gente vai fazer E vai ter um monte de vídeo Que a gente vai fazer de lá Porque vai ter desde a viagem Como que foi pra... Como é que vai ser a imigração Inglaterra, Grécia A Grécia, Inglaterra de novo Qual vai ser o processo Que a gente vai passar Porque é tudo novo pra gente A gente vai descobrir tudo Como é que é quando chegar lá Como é que é Chegar num país Que a língua é diferente lá Eles falam grego Eu não sei se vocês sabem E a gente vai explicar Isso tudo pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Como é que vai ser essa experiência Vou mostrar também Como que vai ser o rolê lá E a gente tá indo A gente escolheu o lugar Que tem simplesmente A praia mais bonita Das ilhas gregas E por enquanto Essa semaninha que a gente estiver lá A gente vai postando Todas as nossas fotos No Instagram É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do videozinho de hoje Se gostaram já deixa aquele joinha Comenta aí embaixo Que eu quero saber O que vocês estão pensando Sobre os vídeos E se não for inscrito no canal Já sabe né É só clicar no botãozinho vermelho Que tem debaixo aí do vídeo Que você vai receber a notificação De todos os nossos próximos vídeos Beleza? Tchau, tchau E até o próximo vídeo Eu posso te ver, ok?